Deixam de lado a religiosidade e contam com seriedade, autenticidade e o sincero compromisso de levar a palavra de Deus através do rap. Com letras que abordam conflitos sociais e pessoais que fazem parte da história de todo ser humano, eles se tornaram um dos grupos de rap mais influentes do país. Sua mensagem é de fé em Deus, esperança e superação. Agora no Super Feliz Especial Canto Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pela Paz, confira a apresentação do grupo Ao Cubo. Pra dizer que eu sou feliz, o quê? Se a deprê te pegou, sai zica Que essa fita nunca prestou, se liga, sai dessa Tô zoadão, tio João, as conversas Problema todo mundo tem, é normal Vem, tira a paz de quem tá bem, deixa mal E sem querer, e sem você deixar A deprê tira a paz sem você convidar É como um frio vazio que não acaba Um rio que mata fogado sem água E por um fio para, sara e volta Tranca o sujeito no quarto sem janela e sem porta Sai fora, roça e joga Expulsa da sua vida, isso não te pertence mais Sai fora, roça e joga Não te pertence mais, não te pertence mais então Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu souyes Amon? Comigo assim Ninguém não vai não Quem é que vai falar Ou vai contradizer Quem? Então vai 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 Muito a papa aqui no canto pela paz É nós São Paulo, muito obrigado Toda honra, toda glória Só Senhor Jesus Um beijo no coração de cada um de vocês É nós